Música Salve, salve pessoal! E aí, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, meu nome é Cristiano Vocês estão aqui no canal CrisGamer e tem novidade galera! No vídeo de hoje vocês já viram aí pela capa, né? Playlist nova aqui no canal, então, importante! Vou explicar aqui no início do vídeo como que vai funcionar E aí, conto com a audiência e o apoio de vocês galera Esse aqui vai ser o primeiro vídeo aqui no canal de investindo 1 bilhão de euros, né? Em algum clube, é um tema de vídeo que as pessoas que acompanham o FIFA gostam E aí eu resolvi trazer aqui no canal, né? Pra ter mais um conteúdo, um conteúdo diferente Pra refazer uma renovação aqui também no conteúdo, né galera? E ter um revezamento maior também com os nossos modo carreiras, com os nossos vídeos de reconstruindo Então, primeiro vídeo de investindo 1 bilhão de euros aqui em algum clube no canal Vou criar essa playlist aí e aí galera, vou contar com o apoio de vocês Se o vídeo for bem, né? Na medida do que é o bom aqui do nosso canal, né? Se manter aquela média boa de visualização Que tem geralmente uma visualização parecida com os vídeos de reconstruindo Então, eu vou dar sequência aqui nessa playlist Trazendo um ou dois vídeos de investindo 1 bilhão por semana Então, conto com a audiência de vocês Mas, obviamente, o feedback sendo positivo, vou trazer com mais frequência Se não for tão positivo assim, aí eu vou continuar trazendo mais com menor frequência Então, de verdade, é um conteúdo legal Eu assisto vários vídeos de FIFA no YouTube, tá galera? Então, eu gosto de ver, gosto de jogar Até para criar outros tipos de conteúdo também Então, conto de verdade com o apoio de vocês, galera Se inscrevam no canal quem é novo Curte o vídeo, compartilha E principalmente nesses vídeos Comentem bastante, galera Deixem aí sugestões de times Que vocês queriam ver aqui nesse quadro Que seria um investindo 1 bilhão E eu escolhi o Sunderland por quê, galera? Na minha opinião, respeito a opinião de todo mundo Investindo 1 bilhão Já que é para investir em um clube Vamos investir em clubes que precisam desse dinheiro Precisam de reestruturação Então, o meu pensamento aqui é trazer clubes mais modestos Que frequentam segundas divisões, terceiras divisões Principalmente Nada impede da gente fazer isso com clubes grandes também, galera E por isso que a opinião de vocês é importante Quem quiser clube grande, comenta aí Juventus, Milan, principalmente os times italianos Que passam por momentos complicados Então, comentem aí Se gostarem da ideia do vídeo Vou explicar aqui algumas regras que a gente vai fazer Comentem aí qual time vocês queriam ver no próximo vídeo Então, bora lá É um time super tradicional Rival do Newcastle Até por isso eu escolhi o Sunderland também, galera Porque o Newcastle é o novo rico do futebol mundial, né? Então, para tentar rivalizar com o nosso rival Vamos investir aqui 1 bilhão de euros No Sunderland E vamos ver o que a gente consegue fazer Quando a gente estiver lá na central do elenco Eu vou explicar as regras que eu vou utilizar aqui, né, pessoal? Para não ficar tão apelativo Então, sejam todos bem-vindos Bora lá, então E vamos lá, então, meus amigos Isso aqui não importa em nada no vídeo, né, pessoal? Mas só pela questão da zoeira mesmo Todos os nossos vídeos O nosso treinador vai ser o Senhor Bilhão Nada melhor do que um time bilionário Com o Senhor Bilhão no comando Então, vamos lá, galera Eu não vou nem falar muito aqui do elenco do Sunderland, não O time joga aqui E aí, já deixando uma regra que eu sempre vou estabelecer Eu não vou mudar a formação do time Eu sempre vou deixar a formação padrão que o time joga Então, no caso do Sunderland aqui Eles jogam no 4-4-2 Então, eu vou fazer contratações Que vão encaixar nessa formação aqui Então, enquanto eu vou passando aqui a central do elenco Só para vocês darem uma olhada É um time muito fraco, né, galera? Um time de segunda divisão Não tem muito o que falar aqui Porque o elenco dos caras é muito ruim Eu, particularmente, gosto bastante aqui do Sunderland É um time que eu tenho uma admiração, né, pessoal? Eu jogo FIFA há bastante tempo já E um dos modos carreiras que eu fiz Que mais marcou para mim, né? Antes mesmo de sonhar em fazer um canal no YouTube Só jogando por jogar mesmo Foi um modo carreira que eu fiz com o Sunderland Que eu zerei o modo carreira, galera Foi a única vez que eu zerei o modo carreira Do início ao fim Até o jogo acabar Não dá para avançar mais Então, foi muito inesquecível para mim Conseguir fazer um time massa E era na época que o Sunderland ainda estava na terceira divisão Então, sem mais delongas Vou explicar aqui o que a gente vai fazer Primeira coisa Então, o vídeo é investindo um bilhão Então, nos cofres aqui A gente vai ter um bilhão Para não ficar apelativo, galera Eu vou limitar aqui A cada clube vai ter um objetivo específico No caso do Sunderland Eu acho que não vai dar nem tempo Se a gente disputar uma Champions League Ótimo Mas se não disputar, não tem problema Cada clube eu vou colocar um objetivo No Sunderland O nosso objetivo vai ser Ser campeão da Premier League, galera E para isso Eu sempre vou limitar a quatro temporadas Porque, galera Um clube com um bilhão Daria para a gente contratar qualquer jogador Daria para chegar Contratar Mbappé, Kane Sterling, Foden Mas Aqui, galera É um vídeo de experimento Mas, mesmo assim Eu não vou ficar fazendo Coisas que não aconteceriam na vida real Vamos tentar manter o mínimo De padrão aqui Mesmo se o Sunderland fosse comprado Por um grupo de investimento Vamos supor Eles não iam conseguir comprar Um Mbappé da vida Porque o cara não ia sair De um Paris Saint-Germain Ou de um Real Madrid Se ele for para o Real Madrid Para ir para o Sunderland, né, galera Isso não vai acontecer Então, a gente vai contratar bons jogadores? Vai Mas jogadores, né Que fariam o mínimo de sentido Então Nos cofres aqui A gente tem um bilhão E aí, o que a gente vai fazer? Só vou contratar na primeira temporada Só vou abrir um parêntese Para o seguinte, galera Eu só vou contratar Depois da primeira temporada Se for algum objetivo Aqui da diretoria Porque, como eu deixo claro Não utilizo nenhum programa De ficar com Moral 99 Então Para não correr o risco De ser demitido Se eu não cumprir os objetivos aqui Porque simular A gente não tem como saber O que vai acontecer O time pode ir bem Pode ir mal Então Eu tento cumprir o máximo Dos objetivos aqui Para não correr o risco De ser demitido Então Se tiver algum objetivo De fazer contratação Eu vou contratar Mas só para compor o elenco Só para cumprir o objetivo O time mesmo Que a gente vai fazer Vai ser só na primeira temporada E daí para frente A gente vai com ele Então Já mostrei aqui o time Vou contratar um time novo Vou tentar Deixar uns reservas também E aí Nessa primeira temporada Como a gente está na segunda divisão Com certeza O time vai subir E aí eu vou limitar Sempre Em qualquer time Seja ele grande ou pequeno Em quatro temporadas Então Na teoria A gente vai ter Três temporadas Na Premier League Para tentar ser campeão Será que a gente vai conseguir? É o que a gente Vai conferir aqui no vídeo Então Já de verdade Galera Peço novamente O apoio de vocês Com o like Com o comentário Que fortalece bastante Aqui o canal Então Vamos parar de enrolação Bora lá Eu vou contratar os caras aqui Daqui a pouco Eu estou de volta Vou mostrar para vocês O elenco Como que vai ficar E daí para frente O elenco não vai mudar Galera Vai ser sempre o mesmo time E a gente vai em busca Cada clube Eu vou colocar um objetivo No Sunderland Aqui o objetivo vai ser Bater no nosso Newcastle Tentar fazer campanhas melhores Do que o Newcastle Quando a gente chegar Na primeira divisão E tentar ser campeão Da Premier League Será que a gente vai conseguir? Bora lá então Vou contratar aqui Daqui a pouco eu estou de volta Vamos lá então Então meus amigos Eu estou de volta Aqui no mercado De transferências No maior mercado Da história Do Sunderland Galera E aí O que eu priorizei Tentar fazer? Galera Isso aqui é um vídeo De experimento Então obviamente Nos meus vídeos De reconstruindo Aqui do canal Eu sempre prezo Pelo mínimo Pelo máximo De realismo possível Aqui a gente vai fazer Coisas diferentes Porque é um experimento Galera Mas mesmo sendo experimento É igual eu falei Não é porque a gente Tem dinheiro Eu vou contratar Um Mbappé Um Phil Foden Não vou fazer isso Mas fiz aqui Contratações condizentes Com o que a gente Poderia fazer Trouxe jogadores Que já passaram Pelo Sunderland Como Pickford Jordan Henderson Trouxe aqui um Pacheco Para ter um goleiro reserva Então o que eu fiz? Contratei jogadores Prioritariamente Que atuam na Premier League Jogadores aqui Do Reino Unido Jogadores ingleses Né galera? E nenhuma De verdade galera Até o Maguire Eu contratei Nenhuma contratação Apelativa Pessoal Sinceridade Vou mostrar para vocês O time que deu para fazer A gente poderia escolher Jogadores a dedo Mas é o que eu falei Mesmo sendo experimentos Eu não vou Extrapolar Os limites Então olha só Que time Bem bacana Que eu fiz aqui A gente vai Para esse experimento Então o time De agora para frente É esse galera Não vou mexer mais E vocês percebem aqui Ainda sobrou Muita grana A gente gastou Só metade Do que a gente tinha Então vamos lá A gente vai para a temporada Para as temporadas Com o time vai ser Pickford no gol A zaga com Stones e Tanganga White Luke Shaw Ou seja, defesa toda inglesa O meio campo com McTominay Calvin Phillips Smith Royal Bolvin Barnes E Abraham Ou seja Um time basicamente Todo inglês né galera O único que não é inglês ali É o McTominay Mas ele é escocês Então está valendo Está dentro aqui do Reino Unido E aí Para a gente não ter Um banco tão fraco Eu trouxe alguns jogadores aqui Só para ter como composição Então Jordan Henderson Que já jogou no Sunderland O Marcial Para ser nosso atacante reserva Um goleiro reserva Se o nosso goleiro machucar O Gutfrey O resto do time aqui É o Sunderland mesmo galera Então não vou mexer mais E trouxe aqui o Palmer também Para a gente ter um garoto no banco O elenco vai ser esse Então vocês viram aí Não apelei Fiz um time competitivo Nessa segunda divisão aqui Eu espero que esse time Destrua né galera Destrua Não tem nem o que falar No mínimo a gente tem que ser campeão E aí a gente vai chegar Na Premier League Tendo três temporadas Para buscar o título Será que a gente vai conseguir? Comentem a opinião de vocês Gostaram das contratações? E que lógico né galera Se vocês quiserem Um time super apelativo A gente vai fazer também Então a gente pode Por exemplo Investir um bilhão No Paris Saint-Germain E formar um ataque Com já tem Mbappé e Messi né Trazer o Cristiano Ronaldo Talvez Trazer o Haaland Né Formar um time apelão Se vocês quiserem A gente pode fazer também Porque aqui vai ser Um experimento Para a gente Literalmente só se divertir Tá galera E logicamente Tentando manter Um mínimo de critério Possível aqui Então Esse vai ser o time Bora lá Vou simular aqui Até o final da primeira temporada Vamos ver o desempenho né Na segunda divisão aqui Não tem o que falar galera Esse time vai subir Com certeza Vamos ver O que a gente vai aprontar Na temporada Então bora lá simular Vamos lá então meus amigos Chegando aqui No final da temporada Galera De verdade Eu acho que não teve Disputa aqui na segunda divisão Voltando aqui Alguns resultados Para vocês darem uma olhada É A gente ia deitar né pessoal Vamos ver aqui Vamos começar pela artilharia Ó Já começa por aqui Olha o Javi Barnes 31 gols E o Abraham 26 Ou seja Dois artilheiros do nosso time E o Boven fez 15 Ou seja O trio de ataque Que a gente fez Deitou e rolou Aqui na segunda divisão Né galera Vamos ver aqui As posições É Disparadamente O time galera Em 46 rodadas Ganhou 37 Com 6 empatos 3 derrotas Só em todo campeonato O time galera Fez 108 gols 108 O segundo melhor ataque Fez 77 E a gente tomou Só 32 É o que eu falei Ia deitar e rolar O bom Entre aspas Da gente ter disputado Essa primeira divisão Essa primeira temporada Aqui na segunda divisão Foi que Deu pra evoluir Os jogadores Né Vamos lá FA Cup Vamos ver o que a gente Aprontou aqui Né Se é que a gente Aprontou alguma coisa É Pelo jeito Fomos mal Né galera Fomos mal O time não deu conta Aqui de disputar FA Cup A Carabao Cup Também É É Primeira temporada Beleza Fizemos a obrigação Que era subir Né galera Vamos só dar uma passada Rapidona aqui na Europa Real Madrid Goleou Frankfurt A Champions Deu Bayern Europa League Deu Roma E a Conference Deu Vila Real Beleza Mas o que importa Pra gente É indo vendo A evolução do time E conforme eu falei Pra vocês Né galera De agora pra frente A gente não mexe Mais no elenco Olha só Nossa o time evoluiu demais O time evoluiu demais Da conta Já vai chegar Na primeira temporada Sendo um elenco Bem forte Né galera Então todo mundo Ganhou overall Vamos ver aqui Os destaques Pelas artilharias Ali já deu pra ter Um panorama Olha o Javi Barnes Olha a temporada Do Barnes Galera 32 gols E 12 assistências O Tommy Abraham 26 barra 7 O Bovin 16 barra 7 Ou seja O ataque que a gente Fez muito bom Smith Royal Chega pra ser Camisa 10 do time 11 barra 13 Muito bem Luke Shaw Bem na lateral esquerda Stoney Olha o Stoney Galera 5 É 4 gols E 6 assistências O Maguire Da massa Eu fiz um favor Aqui pro United De trazer no Maguire Né 4 gols Ele fez McTominay Então todo mundo Do nosso time Fez gol né galera No quesito overall Aqui O time já Já tá muito bom Né pessoal E aí todo mundo Vai evoluir E aí uma coisa Que eu gosto De destacar Esse uniforme Do Sander Na minha opinião É muito bacana Galera É muito bacana Comentem aí Se vocês acham ele legal Eu acho legal demais Essa combinação De vermelho E branco Com os detalhes Em preto É muito top Galera Então Primeira temporada Objetivo aqui Cumprido E agora falta Três temporadas Pra gente E o meu objetivo Vai ser ganhar A primeira divisão Será que a gente Vai conseguir galera O time tá evoluindo Bastante né Então bora lá Vamos avançar Pra segunda temporada Conforme eu falei O time é esse De agora pra frente A gente só vai simulando E ver se a gente Consegue o objetivo E vamos ver Os dois objetivos São ficar na frente Do Newcastle E tentar ser campeão Da primeira divisão Bora lá então Vamos simular Pra segunda temporada Que vai ser a primeira Na primeira divisão Vamos lá galera Chegou aqui Simulei diretaço E já vou dar Um pequeno spoiler Aqui pra vocês Galera Olha Olha aquele resultado No dia 11 de maio Pessoal Pessoal Esse time aqui Vai sofrir E tem Ó A nossa moral tá boa Então é bom sinal É Vamos lá É O artilheiro Dessa vez a gente Não teve não Foi o Immobile Que tá no United E o Rashford né Com 20 E o Haaland Com 21 Ai 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 O Isa Que ali Do nosso rival Fez 19 É O artilheiro Do nosso time Novamente Foi o Barnes Só que ele fez 17 Mas pra primeira divisão É um ótimo número Né galera Agora vamos ver aqui A Premier League Como que ficou né Pessoal Vamos lá É Olha isso galera Olha Que show de bola Ficamos Na sexta posição A frente A frente Do Newcastle Ou seja Primeiro objetivo Cumprido Que era Ficar na primeira Que era Ficar na frente Do Newcastle Show de bola Olha só Os dois Bilionários Ali do Norte De Londres Do sul De Londres Né galera Do sul Da Inglaterra Melhor dizendo Fizemos 73 pontos O Newcastle Fiz Só 71 Ou seja A gente acabou De subir Pra primeira divisão E já ficamos Na frente Do nosso rival Então Mandar que ele chupa Pro Newcastle Né Então eles não Aguentaram a pressão O primeiro título Entre aspas Nossa A gente consegue Aqui então Ficamos na frente Do Newcastle O Manchester United Foi campeão City Vice Liverpool Chelsea Tottenham Fecharam ali O Big Five Na FA O Sunderland Foi campeão Mostrei pra vocês No calendário Vamos ver se a gente Passou pelo Newcastle Né galera Então olha só Ganhamos do Liverpool Na final Passamos pelo Chelsea Passamos pelo Leicester Passamos pelo Wolverhampton Fliton Wood É É Boa campanha Né galera Eliminando times grandes Aqui Sensacional Ou seja Primeiro troféu A gente conquista Aqui na segunda temporada E a Carabao Deu Manchester City E a gente saiu Pro City Né galera Tá bom Mas a campanha Foi boa Né pessoal Bela temporada Nossa E o detalhe Galera Agora que eu me toquei Esse Sexto lugar Ali eu acho Que vai dar uma vaga Na Conference Né Então vamos lá Passar na Europa Aqui rapidão A Roma Foi campeão Da Supercopa A Champions A Champions League Deu Atlético De Madrid Olha só A UEFA Europa League Deu Galatasar Deu Milan Na verdade E a Conference Deu Porto Contra o Bluge Beleza Agora vamos ver O elenco aqui Como que ficou A evolução Né pessoal Todo mundo Segue evoluindo Os jogadores Que estão evoluindo Menos ali Estão sendo O Tanganga O Phillips E o Boven Mas de toda forma É um ótimo time Né galera De toda maneira É um baita De um time Vamos ver aqui Os números Né Ravi Barnes Segue sendo o melhor Do time 29 gols E 9 assistências O Tammy Abraham 23 barra 6 Baita jogador O Boven 13 barra 6 E o Smith Rowell 3 barra 12 Ou seja O quarteto de frente Que a gente fez aqui Tá muito bem O Stones Mais uma bela temporada 3 gols E 4 assistências Olha o nosso Capita Henderson Aqui Metendo 2 gols Na temporada Luke Shaw 3 assistências Calvin Phillips E aí galera Eu trouxe esse Grant Aqui porque É igual Eu falei pra vocês O objetivo Que a gente tinha ali Era contratar Um jogador inglês Então eu contratei ele Aqui só pra composição Mesmo Tá Então eu só vou abrir Exceção Nesses casos Em que tiver algum Objetivo De precisar Contratar algum É Contratar algum jogador Né No quesito overall Ravi Barnes É o melhor jogador Do time 88 White 87 Jones 87 Abraham 87 O time tá muito bom Galera Muito bom Ou seja Duas temporadas Se passaram E a gente já tem Dois títulos Né Um título de Primeira divisão Um título de Segunda divisão E um título de copa Falta mais Duas temporadas Será que a gente Vai conseguir a Premier League Essa temporada Já foi muito boa Então bora lá Vamos avançar Para a terceira Esse sexto lugar Que se não me engano Dá vaga na Conference League Ou seja Então é uma temporada A próxima temporada Vai ter muitos jogos O calendário Vai estar inchado Né Então bora lá Vamos avançar Para a próxima temporada Chegamos então galera Mais uma temporada Finalizada E dessa vez Eu não vou dar spoiler Galera Não vou dar spoiler Mas eu fui acompanhando A simulação aqui Do início ao fim E pelo que eu vi Preparem-se aí Meus amigos Que vem troféu inédito Para a gente Galera Vem troféu inédito Vamos lá Artilheiro Gakpo do Liverpool Baita temporada Em 29 gols Lautaro Martini Está aqui no Tottenham Haaland 24 E o nosso artilheiro Dessa vez Foi o Abraham Com 23 gols O nosso centroavante Muito bem Vamos dar uma olhada Aqui nas competições Né O que que aconteceu Ó Olha Um pequeno spoiler ali Olha isso galera Olha isso Mais uma baita campanha Novamente Ficamos na frente Do Newcastle E agora A gente deu um salto Né galera Demos um salto Saímos da Conference De uma classificação Para a Conference Para uma classificação Para a Europa League Galera O time Fica a 3 pontos De classificar Para a Champions League Que sacanagem Hein Que sacanagem Manchester United Campeão City Chelsea Liverpool E a gente foi o quinto E o Newcastle Foi o oitavo Ou seja Mais uma temporada A gente ficou na frente Do Newcastle Vamos lá Dessa vez Teve Supercopa Porque a gente ganhou A Copa Na temporada passada E é mais um troféu Para a gente Galera Ou seja Mais um título Na nossa coleção Campeão da Supercopa Agora da Inglaterra Vencemos o United Nos pênaltis FA Cup Olha isso galera Chegamos em mais uma final Tá sendo muito Boas campanhas Hein Mais uma final de Copa Dessa vez A gente perdeu Perdeu para o City E olha aí Nossa Que gostoso Que gostoso galera Passamos pelo Newcastle Na semifinal Isso aqui é saboroso Se não veio o troféu Pelo menos A gente eliminou O nosso rival No clássico da cidade Aqui né galera Sensacional Então Temporada Já tá saborosa Por esses dois motivos Ficamos na frente deles Na Premier League E eliminamos eles Na Copa Na Carabao Cup A Carabao A gente perdeu Para o City Perdemos para o City O City tá sendo Carrasco nosso aqui Né galera Vamos lá Europa deu Milan Contra o Atlético de Madrid Na Supercopa A Champions Deu Juventus A Europa Olha isso galera A gente tava Era na Europa League Eu achei que a gente Tinha sido campeão Da Conference Eu confundi Então Esse título Aqui vai dar Vaguinha Para a gente Na Champions Vai ser a última temporada De simulação E a gente Deu sorte Aqui Então a gente Vai ter Champions League Que sensacional Vamos ver então Como foi a campanha Ó Passamos em segundo No grupo Na rodada Para eliminar Show de bola Destruímos o Lyon 5x1 Oitavas de final Bayer Leverkusen Aqui um jogo duro 4x1 Quartas de final Olha isso galera Passamos pelo Tottenham 4x2 Napoli 3x2 E fomos campeões Contra a Atalanta Que sensacional Então olha só Já conseguimos Títulos nacionais E agora a gente Consegue um título Europeu Que é da Europa League O que vai dar vaga Só que Falta só uma temporada Para a gente E Será que vai dar A Premier League Galera Vamos ver né Vamos ver aqui O time como que tá Vamos ver a evolução Dos caras É Nossa Mas o time tá Muito bom Já pessoal Tá muito bom Dá pra disputar A Premier League Porque a tendência Na próxima temporada É esses caras Estarem melhor ainda Todo mundo aqui Ainda vai evoluir O time que a gente ficou Conseguiu formar É o que eu falei pra vocês Mesmo tendo grana Fizemos um time Longe de ser apelativo Né galera Jogadores bons aqui Mas Nada de Kane Folder né Jogadores que a gente Poderia ter trago E o time tá muito bem Né Todo mundo evoluindo E o Barnes Já bateu Os 90 Né Vamos lá O artilheiro Nossa O Tommy Abraham Deitou e rolou Em 41 gols Na temporada O segundo Fez só 18 Que foi o Barnes Assim como o Bowen Então os dois com 18 E o Barnes Ainda deu 12 assistências Né Caramba Que baita temporada E o Smith-Rowell 13 barra 14 Muito bem E aí galera Tinha É o que eu falei Pra vocês Um objetivo aqui Pra cumprir De contratar Jogador sul-americano E aí Aproveitei ali Que o Fabinho Tava terminando O contrato com o Liverpool Trouxe ele aqui Só pra compor O elenco mesmo Mas pelo menos Na simulação Ele deve ter jogado Né Porque ele tá aqui Com 10 gols Então ele deve ter sido Titular É Luke Shaw Aqui 6 gols McTominay 5 barra 4 O time tá muito legal Hein galera Muito legal E aí O overall Olha só O nível Que já atinge Barnes 90 Abraham 89 Pickford 88 Stones 88 White 88 Smith-Rowell 87 O time tá bom hein galera E agora é o X da questão Falta só uma temporada Pra gente Será que esse time Vai conseguir bater Campeão da Premier League Vamos lá então Pra quarta e última temporada Ver se a gente consegue E o melhor de tudo É que ainda vai ter Champions League Né galera Então bora lá Vamos avançar Pra próxima temporada Vamos lá galera Vamos lá então Chegamos na última temporada Galera Quarta e última temporada E pelo que eu vi aqui Eu não sei O que pode ter acontecido Já Não vou dar spoiler Aqui pra vocês Pelo calendário Nossa Meu Deus do céu Galera Olha a moral Nossa Senhor amado Vamos lá Vamos começar aqui Pelas artilharias O Abraham Foi artilheiro Show de bola Então terminamos aqui Última temporada De simulação Levando a artilharia Da Premier League É O Abraham Fez 24 gols Sensacional Agora vamos ver As competições Galera Vamos ver o que aconteceu Porque a nossa moral Tá muito ruim Mas olha isso Conseguimos um objetivo Não creio nisso Galera O jogo também É muito bugado Né A gente é campeão Da Premier League E a nossa moral Tá ruim Sensacional Nossa Eu achei que não ia dar Galera Dessa vez Nossa Mas que Premier League Surreal O nosso time Fez 81 pontos O Chelsea Foi segundo colocado Com 79 E o Manchester United 78 Ou seja Três pontinhos De diferença Pro terceiro colocado Mas o objetivo Tá cumprido Galera Os dois objetivos Principais Aqui Com o Sunderland Especificamente A gente conseguiu Que era Superar o Newcastle Cadê o Newcastle Ficou só no nono lugar Então a gente Superou o nosso rival Em todas as temporadas E o objetivo Era levar uma Premier League Na última temporada A gente consegue Let's go Sunderland Objetivo cumprido Nó galera Gostei Gostei Show de bola Então ficamos na frente Do Newcastle E fomos campeão Vamos ver aqui As outras competições Até porque a gente Tava na Champions Também né Nossa Ah não Aí é triste Hein galera Aí é sacanagem Olha a final Galera Se isso aqui Acontece na vida real A Inglaterra Não só a cidade De Newcastle Mas a Inglaterra Para Porque é uma Rivalidade Absurda Entre Newcastle E Sunderland Galera Teve a final Entre os dois Rivais Torcidas Que se odeiam E a gente Perde pro Newcastle Agora eu fiquei triste Galera Agora de verdade Eu fiquei triste Tudo bem que a gente Levou a Primeira Liga Mas isso aqui Galera Isso aqui é pesado Perdeu uma final Pro maior rival Ai 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 Ficou pesado Hein Mas tá bom Acontece né pessoal Não dá pra ser perfeito Carabao Cup Foi a Copa Que a gente foi mal O time foi bem Na FA Cup Mas na Carabao Não foi Olha Disputamos a Supercopa Porque a gente Tinha ganhado a Europa League Perdemos pra Juventus Normal né galera E a gente tava na Champions O Paris levou Vamos ver o que que deu Opa Nossa Olha esse grupo galera Nove pontos pra gente Nove pro Copenhague E nove pro Leverkusen A gente passou em primeiro No saldo de gols E o Benfica fez quatro Grupo bastante equilibrado Nas oitavas Opa Cadê Oitavas de final Vamos ver o que que deu aqui Oitavas de final A gente deu sorte né Pegou o Lens E avançou Quartas de final Galera A gente mete um 6 No Milan No agregado Ganha as duas partidas E mete 6 a 3 No agregado Semifinal Nossa Mas aí Aí ficou pesado hein Aí pegamos o Paris Na semifinal De Champions E o time toma 6 Meus amigos Que apelação Do Paris Saint-Germain Mas galera De verdade O investimento Aqui no Sunderland Rendeu muito mais Do que no Newcastle né Porque a gente Conseguiu o Premier League Conseguiu o Supercopa Conseguiu o FA Cup E conseguimos um título europeu Ou seja O nosso investimento aqui Foi muito melhor Do que o nosso rival Newcastle né galera Então Europa League Deu Tottenham E a Conference aqui Deu Atlético de Madrid É Vamos ver aqui Como que termina A evolução do time né Nossa Que time massa hein galera De verdade Quem decepcionou Na evolução Foi o Tanganga E o Phillips Tudo bem Até pela idade né Galera Mas de resto Olha só Todo mundo evoluiu Até o próprio O Stones E o Pickford Que são jogadores mais velhos Já né galera Vamos ver aqui Os números Então como que termina né Abraham 33 gols Muito bem Olha isso galera O cara dá 26 Faz 26 gols E dá 20 assistências Que monstro Monstruosa A temporada Do Smith & Rowell O Barnes aqui 20 gols E 11 O Bowen 12 barra 9 McTominay 8x5 O Fabinho né Seguiu jogando Porque ele tem Overall mais alto ali Do que o Phillips O Luke Shaw Foi bem Luke Shaw Bateu 88 Galera Eu não sabia Que ele evoluía Tanto assim não Olha o Maguire Gostei aqui Do Maguire Segurando o overall Não caiu Stones Muito bem Calv Phillips Então formamos Um time Bem interessante né Galera Bem interessante Terminando aqui Com 3 jogadores Na casa dos 90 né Ravi Barnes O melhor jogador do time Também é Abraham Os 2 com 91 e 28 anos E o Ben White 90 e 28 Pick 4 Battle 89 Stones E Smith & Rowell Também Meus amigos Muito sucesso Nesse investimento Nosso Que fizemos aqui No Sandela Então galera Vou me despedindo Aqui de vocês Espero de verdade Que tenham gostado Playlist nova Que vou criar Aqui no canal Então conteúdo novo Mas Pra eu ter uma Frequência boa dele Vou contar com a audiência De vocês galera Então O que que eu peço Nesse vídeo Muitos comentários Se vocês gostaram O que que gostaram O que que não gostaram E Times pra gente fazer No próximo Investindo Bilhão Então Comentem muito aí galera Porque O time que vocês Mais comentarem Vai ser o time Que eu vou fazer No próximo vídeo Então Eu além de escolher Um time Que vocês sugerirem Eu ainda vou falar O nome aqui Das pessoas Que forem O time mais votado Então comentem aí Bastante Qual clube Vocês querem ver E aí galera Aqui vai ser Pra gente se divertir Fazer Contratações Diferentes Se tiver um time Pra apelar A gente vai apelar Mas Mesmo assim Eu sempre tento Manter um critério E aí Na minha opinião Eu prefiro Trazer clubes Assim Que realmente Precisariam de investimento Mas Se vocês quiserem Eu trago Com o Paris Saint Germain O Barcelona Que acaba de ser eliminado Pelo nosso gigante United Então Comentem aí Bastante times Que vocês gostariam De ver É um quadro novo Que eu quero trazer Aqui pro canal Mas obviamente Eu vou trazer Se o feedback For positivo Né galera Pra não prejudicar Aqui A média Que a gente vem tendo Aqui no canal Pra gente continuar No crescimento Então de verdade Espero que vocês Tenham gostado Se quiser Regras novas Além das que eu coloquei Comentem aí também Alguma coisa Que eu deixei passar Podem comentar aí Que eu vou ler Eu sempre leio Todos os comentários Respondo todo mundo Então comentem Muito Engajem muito Aí Nesse vídeo Galera De verdade Espero que a gente tenha Que vocês tenham gostado Batemos no nosso Newcastle Vencemos a Premier League Vencemos a FA Cup Vencemos Supercopa da Inglaterra Vencemos a Europa League Então acredito Que o investimento Aqui foi bem feito Né meus amigos Então vou ficando por aqui Com a imagem Do nosso Sunderland Multicampeão Espero que vocês tenham gostado Compartilhe o vídeo Com amigos Pra ajudar o nosso canal A crescer Curtem Comentem Engajem bastante No vídeo Galera Então E deixem a opinião De vocês O feedback É extremamente Favorável Pra eu Ler aqui E ver o que A gente pode melhorar Tá galera Então Abração Espero que vocês Tenham gostado Bom fim de semana Pra todo mundo Tamo junto Falou E fui Fui Tchau 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 Tchau